E aí pessoal, a sessão está para começar, e este ano que os deuses me deem a força, tipo, ainda há muito amor, ah, senhora, ninguém me aguenta, é para dizer, ninguém vai resistir ao meu amor, é irresistível, a cada ser que sentir, tem que ser, é de obriga, hello? Hello? Está sem vida. Hello? Hello? Eu e mãe não é de alma. Sorry. Hello? Aja, aja! Está-se bem? Aja, aja! É o futuro. Este contador é o futuro, então vamos aprender. Sempre para bombar e aprender. Aí Lugioni! Oi! Good! Pessoal é assim, quem quiser vá com o cinto, vem aqui. Quem quiser gastar na carteira, vem aqui. Quem quiser pensar na vida que tem ou não tem, não vai para ali. Vem aqui. Quem não quiser gastar dinheiro, também não vai para ali, nem vai para ali. Não sei quando é, pai, mas se quiser gastar, chega aqui. O rio fica lá em cima. Aja, a saúde, vai! É nóis! Esse é os flásticos, hein? Aja, aja! 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 Olha aí, a miragem. Olha aí, a miragem, hein! Se subimos da baixa, vamos para a praia. Minha rua, a minha casa e feste-lago. Aja, aja, aja! Aja, aja! Aja! Boa tarde! Boa tarde! Ao futuro! Aprenderá praia do futuro. O Mãobe está a começar a encher, muita gente a vir. Estão a ver. Esse é o nosso amigo André. Levações públicas aqui do Cabana Fresca. Aqui é o melhor que está aí, muito está para sair. É ou não é? Sim, senhor. Vamos, bebê. É o Pardais. Olá. Tchau, tchau. Olha, temos aí o futuro. Haja saúde. Olha aí mais um futuro. Haja saúde. Sempre. Haja. Haja saúde. Saúde. É o futuro, é o futuro. Como é que é? É, é fecho. Haja saúde que é só alegria. Saúde e força no canote. Isso aí, isso aí faz parte. Estamos em Março. É o futuro, pessoal. É o futuro, pessoal. Morritos também, calma. Tigranavazes. Ao sentido. Bora, bora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.